Depois de 2020, mais do que nunca o debate sobre o Bitcoin ser uma alternativa boa contra a inflação ganhou força. Mas, para o primeiro ministro do Canadá, Justin Trude, disse que não, que o Bitcoin não é uma alternativa boa contra a inflação. E vamos entender melhor o que aconteceu e o mais importante, se isso faz sentido. De pagar boletos e economizar muito. É com a money, tá aqui embaixo. Fala pessoal, eu sou o Manu Mailanda, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário que isso vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Justin Trude foi ao seu Twitter após a oposição política no Canadá dizer que investir em criptomoedas pode ser uma forma de fugir da inflação. E ele disse que esse tipo de recomendação não é liderança responsável. Em uma aparição na TV separada, Trude reiterou as observações acrescentando que os líderes responsáveis não devem defender que indivíduos investam suas economias em criptomoedas volátil. No sábado, Pierre Poliver, a oposição oficial ao atual partido liberal liderado por Justin Trudeau, ganhou com 68,15% dos votos em uma eleição para o próximo líder do Partido Conservador do Canadá. Poliver é um defensor pro cripto que se comprometeu a transformar o Canadá na capital mundial do blockchain, citando perspectivas positivas de criação de empregos no setor Web3 e um custo mais baixo para acessar produtos financeiros como razões para apoiar a intenção. No início desse ano, o Canadá declarou estado de emergência depois que um comboio de caminhoneiros apelidado de Comboio da Liberdade bloqueou a área central da capital do país, em Ottawa. Em resposta a isso, o governo de Justin Trudeau invocou a lei de emergência do país, autorizando os bancos a congelar fundos relacionados a atividades dos manifestantes. Posteriormente, um juiz de Ontario ordenou que milhões de doações denominadas em bitcoin para o endereço da carteira do grupo fossem congeladas. A Polícia Federal do Canadá também solicitou trocas de criptomoedas para congelar carteiras de manifestantes. Em julho de 2020, a inflação do Canadá ficou em 7,6%, representando um nível mais alto dos últimos 40 anos. E enquanto isso, as criptomoedas não se mantiveram boas contra a inflação, com o valor de mercado geral de ativos digitais caindo mais de 60% em relação a janeiro. Bom, e para falar sobre isso, eu pego o exemplo da Argentina, onde lá o governo impõe limite para a compra do dólar. Ou seja, se você quiser aí fazer uma reserva de emergência dolarizada, você não pode. Você só pode ver o seu dinheiro perder o poder de compra e chorar. De forma mais objetiva, de um lado, nós temos papeizinhos coloridos que podem ser impressos infinitamente, que é o dinheiro, a moeda fiduciária a qual nós conhecemos, e que é garantida pela honestidade da classe política, que é impecável. E do outro lado, temos um sistema com 21 milhões de unidades, que não pode ser fabricado, e por isso é escasso e é auditável por pessoas simples e normais como eu e você. E o melhor, não é manipulável por ninguém. Dito isso, eu deixo você tirar as suas próprias conclusões sobre o assunto. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais. Obrigado por terem assistido.